Olá Aquarianos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, pra quem tá começando a ver o canal agora, tá? Vamos pra mais uma tiragem do signo de Aquário, pra quem tem só Lua, ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em Aquário, tá? Se você é novo por aqui, fique aí, que na sequência tem uma explicação de como funcionam as tiragens do canal. Por favor, veja pra você não ficar confuso durante a leitura, tá bom? Nas próximas vezes pode passar essa parte direto pra tiragem, tá? Mas pelo menos uma vez, dá uma olhadinha com atenção, tá? Pelo menos essa vez, né? Tá bom? Então é isso, daqui a pouco eu volto, tá? Então, gente, eu vou fazer, fiz esse vídeo aqui pra explicar pra vocês como é que funciona as tiragens. Vocês não precisam ver sempre, pelo menos uma vezinha eu peço que veja. Vamos lá. Pegue somente o que fizer sentido na tiragem, o que não fizer sentido você deixe de lado, tá? Às vezes a mensagem ela não vai inteira pra você. Às vezes só vai a parte do início, às vezes só vai a parte do meio, às vezes só vai a parte do final. Então eu peço que, por favor, gente, veja sempre o vídeo até o final, tá? Porque às vezes a mensagem vai só fazer sentido lá no final mesmo, tá bom? Atiragem às vezes no início fica um pouco confusa. Por favor, persista, porque no início ainda tô arrumando as ideias ainda, porque eu tiro muitas cartas e isso é normal. Tá? Então, por favor, sempre fica até o final do vídeo, tá? Minhas tiragens são longas, então se você tem uma certa pressa, tem uma opção aqui no vídeo, no YouTube, pra você apressar o vídeo, né? Deixar um pouco mais acelerado, tá? Se nada fizer sentido na tiragem, eu peço que vocês vejam as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês. Nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter, tá? Assim, pra você saber quais signos que vocês têm nessas casas, você precisa fazer seu mapa astral. Aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo links pra você fazer o mapa astral de graça. Mas vocês têm a opção de procurar outros links na internet, não se sintam presos a isso. Vocês fazem o mapa astral, pegam os signos que saem nessas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter e passam a acompanhar as tiragens desses signos também, que pode ter informação pra você nessas tiragens também, tá bom? A tiragem lá é temporal. Pra algumas pessoas a situação que vai... A tiragem de hoje, a situação já aconteceu pra algumas pessoas, pra outras vai acontecer agora, pra outras soma lá na frente. Então, eu peço que você sempre olhe a playlist desse signo que vocês vão assistir agora. De repente, uma tiragem que eu fiz mais antiga só vai fazer sentido pra você agora ou vou ter mais lá na frente, tá bom? A tiragem pode vir espelhada. Gente, tiragem espelhada, quando a tiragem é uma conexão sua, uma pessoa conectada a você sai na sua. É muito comum mesmo, muito, 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 muito comum mesmo, tá? Não se espantem. Então, por exemplo, se você tá lidando com alguém que é desse signo que você vai assistir agora, tá? Mas você não é desse signo, essa tiragem pode ser pra você. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você é de Libra, mas sua conexão é de peixes, tá? A tiragem dela, mesmo ela sendo de peixe, pode sair na de Libra. É muito comum isso acontecer, tá, gente? Não se espantem. Por algum motivo, o universo quer que você saiba o que tá acontecendo na vida dessa pessoa. Por isso que ela bota a tiragem dela, a situação dela na sua tiragem. É muito comum isso acontecer, tá? Outra coisa que eu queria avisar. Eu não falo de energia dos signos nas tiragens. Por quê? Porque a energia, tipo assim, dos signos, né? Nas tiragens, tipo assim, ah, a eremita tem energia de virgem. O carro tem energia de câncer. A estrela tem energia de aquário. Por quê? Porque eu tiro muita carta. Então, você vai ter todas as energias ali, tá? E tome muito cuidado com isso, porque isso não tem muito a ver, não. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu sou... Tem você aí. Aí você tá lidando com duas pessoas. Uma pessoa que tem o signo principal de Capricórnio. E outra pessoa que tem o signo principal em Libra. Mas a que tem o signo principal em Libra, tem Lua em Capricórnio. Aí você fica pensando que, de repente, se sair uma carta lá do signo de Terra, que a pessoa é a que tem o signo em Capricórnio. Não, pode ser uma pessoa que tem Lua em Capricórnio. Que é um signo forte no mapa, tá bom? Então, é isso, gente. Vamos lá assistir a tiragem, então. Vamos lá pra tiragem de aquário. A tiragem é temporal. Pra algumas pessoas, a situação que sai aqui já aconteceu. Pra outras, vai acontecer por agora. E outras, só mais lá na frente, pode demorar meses, tá, gente? Muita atenção com isso. E lembrar que a tiragem nem sempre é pra você, tá? Caso ressoe, nem sempre a tiragem é pra você. A carta da Raia é no fundo do baralho, tá? Vou começar começando logo, com o Espírito dos Animais. Todos os oráculos que eu uso, eu deixo na descrição do vídeo. Inclusive, com o link. Não precisa ficar perguntando, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mas já... Hum, a carta do Cisne. Essa carta é linda. Hum. Carta da Raia. Ovo Dourado. Uma carta que fala de amor. Hum. Ainda bem que vamos falar de sentimentos, provavelmente. Ai, gente, peraí. Deixa embaral... Não, peraí. Deixa embaralhar direito. Dá nervoso quando tá embaralhando, quer ficar pulando as cartas. A carta do Vagalume. E a carta do Urso, gente. Carta do Morcego. Vamos lá. Muito provavelmente vamos falar de romance aqui, tá? Ainda mais que sai a carta do Cisne pra mim falar muito de romance. Tá? Calma. Mas se você tá procurando outro assunto, fica aí. Calma. A carta da Raia é uma carta que fala de... Vontade de crescer. Uma carta que fala de uma escolha a ser feita. Uma carta que fala de ansiedade. Cara, a carta do Firefly é uma carta que fala de uma oportunidade que é única. Se perder, tem que aproveitar, senão você pode perder. Mas aqui houve algum despertar aqui também. Carta do Urso é uma carta que fala de despertar de um sono profundo. Eu tô sentindo que esse urso... Ai, gente. Eu não sei se não quer essa conexão. Ó, tem alguma conexão romântica aí. Eu não sei se é você... Tem uma parceria claramente aqui. Vamos dizer que seja uma pessoa em relação a você, tá? Tem amor aqui. Essa pessoa te vê como uma pessoa que... É o espelho dela, né? Uma pessoa que combina muito com ela. Tem amor aqui. Tem uma escolha a fazer. A carta do Sidney, pra mim, às vezes, lembra a carta dos amantes do Tarot, tá? Escolha entre pessoas. Tem uma escolha a ser feita aqui. Mas só que... Dá mais uma carta pra esse... Tirar essa carta aqui. Dá essa carta dessa raia aqui. O foco aqui, o dragão. Eu quero uma outra carta. Não dá essa carta. Me explica melhor essa raia aqui. É uma carta que faz tanta coisa. Ai, escorpião. Ai, ai, ai. Ai, já entendi. Agora entendi. Tem uma pessoa... Tem uma pessoa... Tem uma conexão aí de romance. Mas vamos dizer que seja uma pessoa em relação a você. Baby Margo. Eu não sei o que aconteceu com vocês no passado. Tá? Essa pessoa te vê com muita beleza. A pessoa tem sentimento por você. Então, muito provavelmente, é uma pessoa que você já conhece. Uma pessoa que não vai surgir na tua vida, não. Uma pessoa que você já conhece. Porque o escorpião é uma carta que costuma falar de coisas mal resolvidas no passado. Eu tenho uma escolha a fazer. Eu percebi que é isso que eu quero. Só que eu tô sentindo que eu não quero lidar com isso no momento. É isso que eu tô sentindo aqui. Por exemplo, essa pessoa... Não sei o que aconteceu entre vocês aí. Você se afastou dessa pessoa em algum momento. No passado. Sei lá. Essa pessoa tá percebendo que você tem que ter amor por você ainda. Tá percebendo que a parceria com você é uma parceria que ela tem muito no coração. Mas, assim... Tem um conflito muito grande. Tipo assim, se eu não me conectar com você, eu posso perder uma grande oportunidade. Ao mesmo tempo que eu não quero encarar isso. Eu não quero encarar alguma coisa. Eu não quero resolver alguma coisa do passado. Eu não quero ter que encarar essa situação mal resolvida do passado. Por mais que eu te queira. Esse urso tá de costa pra isso aqui. Eu não sei se essa pessoa fez algum mal pra você no passado. Ela tem medo de encarar isso. Porque pra poder se conectar com você, ela tem que encarar alguma coisa que aconteceu com vocês no passado. Que o urso fala de despertar. Mas é um despertar? Meio... Eu sinto... Eu sempre sinto um urso. Uma energia de uma pessoa lenta. Pesada. Olha só a carta do Crow. Que é o Corvo. Que é uma carta que fala do desconhecido. Pra eu poder me conectar com você, pessoa do vídeo. Eu tenho que enfrentar algum... Eu tô sentindo assim... Algum... Uma sombra do passado. Uma coisa que me... Que eu não consigo lidar ainda. Eu não sei explicar isso pra vocês com palavras. O escorpião também é uma carta que fala de uma irritação. Essa carta aqui da raia fala de uma escolha. A carta da raia é uma carta que fala de vontade de crescer, de ansiedade. Tem uma grande ansiedade aqui. Uma coisa mal resolvida. De novo. Não é só uma questão mal resolvida. Eu não quero encarar essa situação mal resolvida. Então tem um grande conflito aqui. Não despertar. Essa pessoa tá despertando, mas tá com esse conflito. Eu vou tirar esse oráculo aqui. Que eu acredito na sua... Acredite na sua própria magia. Depois eu vou pro tarô. Gente, o início... O início da tiragem pode ficar confusa. Confuso, tá? Pode ser que no início eu comece a falar de um assunto que não te interessa. Não saia daí que talvez lá na frente vai fazer sentido. Muita coisa ainda vai acontecer na tua vida ainda. Tá? Não saia daí não. Essa pessoa tá pensando até em abrir mão dessa conexão pra não ter que lidar com esse fantasma do passado. Eu não sei se é uma coisa que ela fez com você. Que ela não quer admitir que fez isso. É como se, tipo assim... Eu fiz algum mal a você que tá vendo o vídeo. Nessa conexão aí. A gente se afastou. Pra eu poder me conectar com você, eu vou ter que pedir desculpa. Eu vou ter que lidar com essa minha sombra. Que eu não quero ver essa sombra. Eu não quero ver esse lado ruim meu. Eu não quero lidar com isso. É isso que eu tô sentindo. Eu não quero ter que encarar como eu decepcionei você. Como eu fui ruim com você. Nossa, eu tô sentindo muito isso, gente. Não é só uma questão de voltar pra você ou não. Expedição. Você já tem as respostas. É uma coisa que faz uma jornada. Olha só. Nave espacial. Não tenha medo de cantar. Não tenha medo de cantar. De se conectar. De procurar essa conexão. Pra eu poder me conectar com você, eu vou ter que lidar com o meu eu. De uma pessoa que fez alguma coisa que te magoou. Nossa, eu tô sentindo muito forte isso aqui. Vamos tarô logo, né? Deixa eu ajeitar aqui. O mundo. Finalização de ciclos importantes, mas é uma carta que fala de lições importantes que foram aprendidas. Vamos lá. Então, eu tô procrastinando. Porque o urso é uma carta que fala de... Sempre me remete pra uma coisa de... Um bicho pesado. Lento. Eu tô procrastinando. Porque pra mim é muito difícil ter que lidar com esse... Meu lado escuro do passado. Ah, invertido. As de copas invertido com três de espada invertido. As de espada invertido é uma pessoa evitando oferecer amor pra alguém. Eu tô evitando. Eu acabei de falar. Eu tô evitando. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu era mais nova, quando eu tinha lá meus 30 anos, eu tenho 42, né? Eu fazia alguns comentários no Facebook, por exemplo. Porque hoje em dia eu tenho vergonha de lembrar que eu fazia aqueles comentários. Sabe quando você tem que lidar com aquele teu eu do passado que você não aceita? Então, teve até um amigo meu que veio falar comigo. Rafael, você lembra daquela coisa que você falou lá no Facebook, num ano dos atas? Eu, ai... O nome dele tá Rafael. Ai, Rafael não quer saber, não. Sabe? Eu não me aceito daquele jeito mais. Eu, tipo assim... Eu não consigo me conformar com que eu era daquele jeito. Não era nada demais, não, tá, gente? Eu sempre fui uma pessoa boa. Mas, assim... Os comentários sem noção. Mas até por imaturidade. Três de espada invertido. Tá vendo aqui? Esse cara tá enfiando essas três espadas no coração. Essa pessoa tá até... Tá até vermelho aqui. Eu não quero lidar com a... Essa carta fala de um coração partido, de tristeza. Eu não quero lidar com o que eu fiz com você no passado. Provavelmente essa pessoa te fez alguma coisa muito... Deixou você muito triste. Tá travado aí a câmera. Voltando, tinha travado a câmera. A câmera não, o cartão de memória. Vamos lá. Ainda bem que eu consegui ver a tela. Torre. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Torre é uma carta que fala de alguém acordando pra vida, né? De uma intervenção divina. Uma forma maior. O que isso aqui tá querendo dizer? Que essa pessoa caiu na real. Que ela fez aí. O que eu fiz no passado? Eu não tenho a mínima ideia. Quatro de ouro com a força tá simbolizando... Quatro de ouro tá simbolizando que essa pessoa nunca te esqueceu, não. É uma carta que fala de apego. Vamos aqui tirar com o tarão. Quatro de espadas, olha. A carta que fala de ficar pensando... Gente, acabei que eu esqueci. Pera aí. Comecei a falar, tinha esquecido de botar o microfone. Deixa eu botar mais assim. Agora tá melhor o som, né? Quatro de espadas é uma carta que fala de ficar pensando, ficar pensando. O que que eu fiz? Foi a carta que eu fiz. A torre é uma carta que fala de máscaras que caem. Você... É um despertar forçado. Então, é claramente essa pessoa caindo na real. Não sei quanto tempo isso aconteceu. O que ela fez contigo. Aqui não tá mostrando é uma carta que você tá decepcionada com essa pessoa, mas tá muito forte aqui. Pode até ser, gente. Às vezes ela não fez nada. Se de repente ela terminou com você... Mesmo você ter feito nada, decidiu terminar. Mas se arrependeu, de repente nunca te esqueceu. De repente ela não quer lidar com o fato de... Por que que eu terminei com a pessoa que eu gostava, de repente? Por que que eu fiz isso? Sabe? Eu quero clarificar o seis de paus. Rainha de espadas. Amante, no fundo do baralho. Cara, dez de ouro. Muitos de vocês eram um relacionamento sólido. Se for... Vocês podem ser só rainha de espada. Rainha de espada, rainha que corta. Você cortou essa pessoa, claramente. Mesmo amando essa pessoa ainda. A amante fala de conexão muito forte entre duas pessoas. O que que essa rainha de espada tá aí? A força. Que fala de autocontrole. Que fala de autocontrole. Engraçado. Nove de ouros. Rei de espada. Tem no casal que... Por que que essa rainha de espada tá com força, tarô? Não entendi, não. Você cortou essa pessoa, sem dó, nem perdão. Pelo que eu tô vendo. A rainha de espada, gente, ela corta mesmo. Não quer saber, não. Ela é fria. Ela é fria. Energia de vocês, né? Alimento A. Rainha de espada com força. Rainha de ouros. Oito de pausa e parte de espada. Três de copas. Pode ter tido uma questão aí de... Mais gente envolvida, tá? Rainha de ouros. A energia de vocês. Vocês levaram essa pessoa a sério. A rainha de ouro. Uma rainha que leva... Uma rainha sólida. Uma rainha madura. Uma rainha madura. A força, a Makata, fala de muito autocontrole. Isso aqui tá demonstrando que... Não sei o que aconteceu com você, com essa pessoa. Porque você... Cortou essa pessoa da tua vida. Mas você teve muito autocontrole. Você agiu com muita maturidade. Que morte fala de finalização. Claramente uma coisa terminou aqui, né? Por que esse três de espada tá invertido com as de copas invertido? Ai, duas cartas. Olha a dualidade aqui. Cavaleiro de copas que é oferecimento de amor. E oito de copas é alguém abandonando uma situação. Quer dizer... Essa dualidade nessa pessoa. Eu quero me conectar a você. Mas eu vou ter que encarar isso. Encarar a verdade. Rainha de espadas. Ai, de espada eu guardo a verdade. Eu vou ter que encarar a verdade. Não tô preparada. Eu não quero. Três de espada invertido. Vou até tirar mais uma carta. Três de espada invertido. Eu não sei se é uma pessoa orgulhosa. Eu não tô sentindo a maneira de uma pessoa orgulhosa, não. Eu tô sentindo a maneira de uma pessoa que realmente não aceita o que ela era no passado. Três de espada invertido. Seis de espadas. Gente, muita espada aqui. Seis de espadas é uma carta que fala de buscar paz. Eu vou tirando aqui embaixo. Depois a gente volta aqui pra cima. Vamos ver o que vocês têm mais pra falar aí. Rei de paus. Rei de paus. O rei de paus, às vezes, pode significar pra mim uma pessoa que agiu com impossibilidade. Ais de ouro. Deixa eu ajeitar aqui. Gente, eu tava pensando um três de cobras ou três de ouros. Muito forte. Essa pessoa te traiu. Se for uma questão de romance, a pessoa te traiu. Ficou quantas pessoas? Algum de vocês, tá? Três de ouro pra fora do triângulo. O da Marco, o rei de paus. O rei de paus é... Gente, o rei de paus pode ser uma pessoa externa. Um triângulo. Há um grande arrependimento aqui. Cinco de copas é arrependimento. Eu vou clarificar aqui. Quero saber desse rei de paus. Três de ouro fala de mais gente envolvida. Se for uma questão de amizade, deve ter tido alguma triangulação. Eu não sei. Enforcado. O Enforcado é uma carta que fala de você analisar uma situação por todos os pontos de vista. Inclusive o seu aí que tá vendo o vídeo. É uma carta que fala de empatia. Então, isso aqui tá muito claramente se a pessoa só pensou nela no passado. Mais de paus, o sacerdotismo, o julgamento. Cinco de copas. Aliás, gente, dá uma curtida no vídeo aí, tá? Porque o YouTube tá meio estranho. Acho que ele mudou a... A forma de exibir os vídeos. Sei lá. Poder dar uma curtida. Eu nunca peço o seu... Ah, rei de copas. Essa pessoa nunca te esqueceu. O rei de copas é o rei do amor. É um arrependimento aqui que muito provavelmente essa pessoa nunca te esqueceu mesmo. Aqui pode ser uma amizade. A pessoa tem muito carinho por você ainda. Pode ser uma pessoa da tua família. Cavaleiro de espada, dois de copas. Sete de espadas. Carta da sabotagem pelas costas. Mentira, traição. Tá, então aqui em algum de vocês essa pessoa traiu mesmo. Sete de espada com dez de espada é uma... Traição. Dá nada. Dez de espada são dez espadas enfiadas nas costas. Essa pessoa fez alguma coisa aí pelas suas costas. Você cortou essa pessoa. E ela encara... Tem que encarar o qual ela foi ruim. Ela não aceita isso. É a pessoa que não aceita. Não só por você, por ela mesma. Ás de ouro. Ó, sacerdotisa. Temperança fala de cura. De paz. De equilíbrio. Ás de ouro é início de algo sólido. Justiça. Justiça. A justiça mordeu a bunda dessa pessoa. Justiça é uma carta que fala de karma, de colheita do que você plantou. Essa pessoa fez uma injustiça com você e ela tá colhendo agora. É uma carta que fala também de fazer uma escolha justa. A justiça é uma carta que fala de você fazer uma escolha justa pra todos os envolvidos também. Não só pra você. Mas ela fez errado. Oito de espada com a sacerdotisa. Se você lida com essa pessoa ainda, não sei como. É uma pessoa que esconde muito esse... Essa sofrência interna. Esse conflito interno, tá? Ela não... Nem... Sacerdotisa com o rei outro de espadas. É uma coisa de... É difícil lidar com o meu fantasma. Imperatriz. É assim que essa pessoa te vê. Mesmo se você for um homem. Eu sempre falo aqui em Imperatriz. Te vê é uma pessoa linda. Uma pessoa independente. Uma pessoa bela. Uma pessoa... Que tem o controle da tua vida. Tô louco. Essa pessoa sente até que com você ela consegue ser ela mesma. Não conseguia, né? Por que esse ar de copas tá invertido? Aí tá esse conflito. Eu não quero... Eu tenho que... Pra eu poder me conectar com você. Eu vou ter que encarar isso. E como é que eu faço pra encarar isso? Eu não aceito. Pra mim é muito doloroso. Ai, gente. Tem uma volta que inverteu. Ó. Pega assim. Sacerdotisa invertida. Sacerdotisa invertida é uma carta que fala de alguém revelando alguma coisa. Que tava escondido. Só que eu não quero. Porque veio o ar de copas invertido. Quatro de espada. A pessoa parada, deitada. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Eu não sei. Eu não sei. Um louco embaixo. Vem continuar aqui embaixo. Vai. Dificuldade pra lidar com os fantasmas do passado. Seu lado escuro. As de espadas. Eita. A torre. Ó. O que mais? O que mais? A espada tá aí. Inverteu. Quatro de paus invertido. O louco. O que mais? Esquece que essas duas cartas tão aí. Nossa. O rei de espada com dez de copas. Isso aqui mostra que vocês tinham um relacionamento muito legal. Ideia de copas. É um relacionamento muito feliz com seus problemas. Claro, nada perfeito. A temperança fala de equilíbrio. De paz. De harmonia. De harmonia. De harmonia. De harmonia. O rei de espada, ele é muito racional. Ele é muito inteligente. É totalmente... O rei de paus é uma carta boa também, tá, gente? Mas nesse contexto, eu tô achando que essa pessoa antigamente era impulsiva. Hoje ela age muito mais pela razão. O que que esse rei de espada tá aí? O que que esse rei de espada tá aí? Encarando isso. Vou encarar esse meu lado mesmo. Pedir desculpa. Tem que entender. Porque sabe por que que eu tô sentindo? É que essa pessoa tem medo de ouvir umas verdades também. Você... Se ela pedir desculpa pra você, você vai falar... Ó, você fez isso comigo. Ela não quer nem ouvir isso. Ai, não fala isso pra mim. Não quer nem ouvir que eu era assim. Meu Deus, por que que eu fiz isso? Sabe? Você não quer encarar? Dois copas. É uma parceria aqui. De amor. A gente paga foi um rei que fala a verdade. O que que esse quatro de paus só é invertido? O quatro de paus invertido pode simbolizar instabilidade. Aqui pode simbolizar também uma amizade que foi desfeita. Quatro de paus também fala de círculo de amizade. Pode ser uma amizade. O carro. Me fala de progresso, de progredir. Seis de paus. Rei de espada de novo. Ó, cinco de espadas. A macata aqui fala de uma pessoa que foi egoísta. Fala dessa lua ali com a morte. A lua e a morte caíram juntas. Aí eu não tenho muito o que falar não. Essa pessoa acho que vai acabar te procurando assim. Vai encarar essa... Esse lado dela. Eremita. Ó, três arcanos maiores. O Eremita é uma carta de sabedoria de vida. Tipo assim, sim, eu parei aqui. Eu fiz uma autoanálise. Eu entendo. Eu entendo que eu fui cruel. Que eu fui egoísta com você. É uma carta que fala de introspecção. Cinco de ouro. É uma carta que fala de tristeza. Provavelmente você cortou essa pessoa também. Que essa carta me fala de... Alguém que foi abandonado. Acho que eu vou meio que finalizar, Tarot. Não sei. O que vocês têm mais pra falar aí? Eu não tenho pra falar não. Tá muito óbvio. Rainha de espadas. Nós temos aqui um... Casal. O mundo. É uma carta que fala de lições importantes que foram aprendidas. Rainha de espada tá aí por quê? Quatro de ouro. Uma carta de apego. Quatro de ouro. Uma carta de apego. Quatro de ouro. Uma carta de apego. Quatro de ouro. É uma carta que também fala de uma pessoa que não quer dividir suas coisas. De repente essa pessoa foi egoísta com você no passado. Fez alguma coisa. Porque ela não queria dividir o tempo dela com você. Ela queria o tempo dela só pra ela. não quero dividir o tempo dela com você no passado. Não quero dividir nada que é meu. Tá vendo? Segurando. Três de copas. Seis de copas. Três de copas fala de passado, saudade de alguém do passado. Três de copas fala de reconciliação também. Então é uma pessoa que não quer te perder. É que pode simbolizar que ainda tem alguma chance de vocês ficarem juntos, reatar amizade. Sei lá. Por que essa rainha de espada tá com quatro de ouro? Tô achando que algum de vocês vai cortar essa pessoa. Rainha de espada... Olha só. Eu tinha esquecido de falar. O ar de espada que fala dessa pessoa querendo te falar. Verdade. O ar da vitória. Rainha de espada com quatro de ouro pode simbolizar que você não vai querer mais dividir teu tempo com essa pessoa mais não. Que você tá totalmente fechada. Que não dá. Pode até citar o pedido de desculpa. Mas algum de vocês não vai botar amizade não. Nem o romance. A torre e a casa caiu. Cinco de ouro é uma carta que fala de alguém sendo abandonado? Algum de vocês não vão querer reatar com essa pessoa. Perdeu uma oportunidade. Porque pelo que eu vi no relacionamento eu era bem feliz. Por que por que essa rainha de espada tá com quatro de ouro? Para não me confirma aí. Se forem vocês aqui... Se forem vocês aqui... Vocês essa pessoa arrependida... Sei lá. Ai... O diabo aqui. Tava querendo pular. Deixa eu embaralhar de novo. Viu? O louco... É... Vocês... Algum de vocês já deram... Já continuaram a vida de vocês. O louco falou de início de uma nova jornada. Algum de vocês vão chegar e dizer... Olha só. Valeu muito a pena a nossa amizade. Nosso relacionamento foi muito bom. Mas eu vou seguir em frente, tá? Você vai ficar na saudade mesmo. Seja de copo eu venho fazendo baralho. Vai ser um... Se forem vocês essa pessoa arrependida... Vai ser um choque pra você. Mas a torre é uma intervenção divina. Alguns... A maioria de vocês essa pessoa... Pode até aceitar até desculpas se forem vocês aqui. Mas não... O que que esse louco tá aí? Não vai tá aberta pra... Voltar, não. É, gente. Louco. Nossa, muita carta aqui. Tirar acho que ficou grande, né? Mas eu não consigo tirar do outro jeito, não, gente. Vai fazer o quê? Eu não consigo. Mais forte que eu. Louco, louco. Tarô, não quero... Ah, quatro de copas. Cinco de espadas. É, alguém vai ficar chupando o dedo aí. É, gente. Se forem vocês essa pessoa arrependida, tenta. Pelo menos tira esse peso da cabeça. Pelo menos uma desculpa dá pra essa pessoa. Pelo menos que ela, pelo menos, ouviu uma desculpa. Ou pedir desculpa pra ela, essa pessoa precisa ouvir. Você precisa encarar isso. Quatro de copas é... Você vai com a esperança de reatar com essa pessoa. Dois de copas aqui. Mas vai ser uma batalha perdida pra maioria de vocês. Vou botar aqui que eu sou dois louco. E o que mais que esse... Tarô, me dá outra carta aí se você é o louco, vai. Porque, pô, louco, louco é a mesma coisa, né? E que esse louco tá aí? Gente, o mundo! Finalização de ciclos importantes. Aqui tá simbolizando que você vai falar pra pessoa só, meu amor. Obrigada pela desculpa aí, mas eu vou... Eu já finalizei esse ciclo pra mim. Então eu vou dar início a outro. Já dei início. Já levei minha vida pra frente. Dez de copas. Ah, olha um relacionamento muito feliz mesmo. A torre pra finalizar. Eu nem sei qual título que eu vou botar no vídeo, porque tem tanta coisa aqui. Ais de espada que é o Ais da Verdade. A torre de novo. Pô, o que que esse Ais de espada... Tarô, tá brincando com a minha cara, né? Ais de espadas. Cavaleiro de ouros. Ais de paus e oito espadeiro ofante. É, você vai lá dar... Você, se for nem você se a pessoa arrepender, você vai lá falar uma verdade pra essa pessoa. Eu vou querer oferecer até alguns sonhos pra essa pessoa. Mas essa pessoa aqui acho que eu não quero mais não. É, vida que segue. Acho que eu vou tirar uma 16 traje também. Eu vou tirar essa daqui, a 16 traje, tá? Eu nem sei qual título que eu vou botar, porque só tanta coisa na tiragem. É um pedido de desculpa e um enfrentamento dos próprios medos. Eu não sei como é que eu vou explicar isso. Vamos ver o título do vídeo. Pode vir um título que vocês não vão identificar de cara não, tá? Eu vou tirar esse Lantern Oracle. No fundo, parece-se essa carta Cir... Circo... Circo... Circulos... Circulos... A claridade começa no olho do trovão. Da tempestade. A claridade começa no olho da tempestade. Essa carta fala de você enfrentar seus medos. Enfrentar esse trovão aí, essa tempestade É que negócio, a pessoa pode até não voltar pra você Mas você tem que pedir desculpa, né? Pelo amor de Deus, é o mínimo Então você tá arrependido mesmo Olha só o que quer dizer essa carta aqui Presença de ausência Presença de ausência Essa moça tá até pensando Esse senhor aqui que faleceu Segure o que está ausente Na presença do seu amor Segure o que está presente Na ausência do seu amor Você sabe o que eu tô sentindo? Isso aqui é pra você fazer o mínimo O mínimo que eu ia pedir desculpa Não tem o que falar, não Tirar onde você traz aqui Não tirar muita carta não, tá? Mas me ajuda aí Nem que essa pessoa não volte pra você mesmo Porque a intenção é você voltar pra pessoa Reatar a amizade Mas você tem que mostrar o seu arrependimento Que você mudou Algum de vocês A pessoa pode voltar? Sim Mas a maioria eu acho que não vai voltar não Nossa, virou aqui troca de pele Virou, vou aceitar Deixa aí Troca de pele Nossa, três cartas parecidas aqui Olha que tem baralho Eu amo essa carta Abrace a energia da paz Isso aqui serve pras duas pessoas Se essa pessoa Se for a pessoa Tiver vindo espelhada Pelo menos ouça essa pessoa Gente Pessoa tóxica Abusiva Narcisista Pra deletar, tá? Essa pessoa aqui não é assim Aproveite o sucesso e felicidade De repente até se forem vocês A pessoa arrependida Um pedindo desculpa Vai tirar esse peso Tá? Montanhas Mantenha a sua posição Eu não sei pra que vai servir isso aqui Troca de pele Gente, um monte de cartas parecidas Aí me aparece o fundo do baralho O anjo guardião Você não está sozinho Essa carta fala da espiritualidade Ajudando aí Dando uma mãozinha Nessa situação Você Ou essa pessoa aí Tá? Pode ser que alguma de vocês Essa pessoa volte Se forem vocês A pessoa arrependida Tá? Então é isso, gente Espero que tenha servido aí De ajuda, né? Olhe as outras tiragens Dos outros signos No mapa de vocês Nas casas de ocidente Lua, Vênus e Gil Porque de repente Tem mais informação por lá Nem que seja complementar Tá bom? Então é isso, gente Semana que vem Vem com mais tiragem Para aquário Um beijinho Tchau, tchau